O problema é antigo e de difícil solução. Estamos falando da situação dos pacientes do Hospital Geral de Fortaleza. A realidade do hospital ganhou as redes sociais, com fotos e vídeos feitos por pessoas que estavam dentro da unidade. Por trás deste biombo, na recepção do hospital, estão dezenas de pessoas em macas improvisadas. Tem gente em todo lugar aí. Está lotado mesmo. Embaixo de todo lugar tem gente. Misael vive um drama. O filho precisa de uma prótese que está em falta no hospital. Ele tem o diagnóstico de um osteosarcoma, que é um câncer no fêmur, e já fez seis ciclos, o adjuvante, para diminuição do tumor. Esse tumor diminuiu e ele precisa retirar esse tumor e colocar uma prótese. A operação seria sexta-feira. Só que eu fui informado agora pelo cirurgião que não tem prótese. Está faltando prótese. O Sindicato dos Servidores Estaduais do Ceará já denunciou à Vigilância Sanitária e ao Ministério Público Estadual a precária situação do Hospital Geral de Fortaleza. A unidade passou por uma ampliação recentemente, mas mesmo assim, o problema da superlotação não foi resolvido. As macas começam logo depois do balcão da entrada. Vai até uns 50 metros de maca, de um lado e do outro. E abre-se um salão, eu acredito que esse salão é da largura desse complexo, da mesma forma, né? Com macas, muita gente, homens e mulheres misturados, com vários tipos de problemas. Onde é que está a ampliação para resolver isso? Porque a resposta que nos deram ano passado e ano atrasado é que ia haver uma ampliação para o atendimento, mas não aconteceu.